Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Gente, hoje é segunda-feira, hoje é dia do amor ficar com a gente. Ai, eu amo dia de segunda. Dia de segunda o amor não abre a oficina, porque ele já trabalha o domingo inteiro. Daí na segunda ele tira para ficar de boa, sabe, com a gente. Aí passa o dia inteiro com a gente trancadinho dentro de casa e a noite a gente sempre sai para lanchar. É, cara não, porque eu vou mostrar pra você assim. Mô, aqui com a camisa levantada, querendo que eu mostre a cara dele. Voltando, amor, o cara que eu tá falando? Sim? E a noite a gente sai para lanchar, então eu amo segunda-feira. Aí a gente acabou de tomar café e... Bateu em tu também? Bateu no meu braço. Ai, gente, agora são 10h41, a gente acabou de tomar café. Eu dormia até 10h, porque o Javi não dormiu muito bem à noite, aí o amor ficou com ele hoje cedo. Ó, o papai solando. O amor fugindo que tá chorando. Porque o Javi bateu nele com esse negócio aqui. Papai solando. Ó, papai. Tá vendo? Enfim, gente, tá gastando 10h40, aí tomamos café agora. Aí como eu falei pra vocês, o amor, quando o Javi acordou cedo, o amor ficou com ele e eu continuei dormindo. E... Acordei 10h, gente. Aí tomamos café, fiz um pãozinho com ovo, cafezinho, a gente tomou café. E agora, tô aqui adulando o amor, porque, gente, desde sábado eu tô com um zoiano, um peixe. Eu tô com vontade de comer peixe frito, com arroz, purê e salada. Daí eu tô de olho nessa comida e eu quero comer. Tá parecendo que eu tô grávida, hein, amor? Amor, brincando com o Javi. Eu tô de olho nessa comida e eu quero comer. Aí eu tô aqui conversando ele pra gente comprar. Né, meu amor? Você vai comprar? Tá aí, já é demais. Você vai comprar o meu peixe. Tá aí, já é demais. Vamos comprar o peixe? Vamos embora comprar o meu peixe? Senão vai fechar o mercado, amor, já vai dar 11 horas. Pra você querer cair. Não cair agora de manhã. É, porque eu quero comer agora meu dia. Vamos lá, ligeirinho. Só vou comprar o peixe e voltar. É isso, gente. Dez de casal aqui. É, isso é demais. Porque eu quero meu peixe. Oi. Javi, beijinho no papai. Pô, tá bom, não é isso? Beijinho no papai, Vivi. Puxa. Ó. 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 Mãe, colocou meia nele que ele acordou. Já queria ir direto pro chão. Chão gelado. É isso, gente. Deixa o like de vocês. Inscreva aqui no canal. Sim, bora acompanhar mais um vídeo, mais uma rotina que foi acontecendo por aqui. Eu vou gravando. Gente, ó o look desse menino pra ir no mercado. Coloquei essa jardineirinha dele, que eu tava com medo dela tá curta, que nunca mais usei. Eu coloquei, mas ainda dá certinho. Ainda tá no joelho. Não tá apertada. E eu sempre uso com esse barizinho, que combina, né? Aí, sandalinha, gente, eu coloquei essa daqui, mas ó, o pezinho dele tá passando. Dessa sandalinha, eu tenho que comprar outro pra ele. Que eu comprei só um tênis. Só que nem todo lugar que a gente vai sair eu vou colocar de tênis, tipo o mercado. Eu não vou colocar tênis pra ele ir pro mercado, né? Aí, eu tava falando com o Dani, que esse final de mês a gente vai ir na rua. Aí, eu vou ver se eu encontro uma sandalinha assim, que nem essa. Essa aqui, gente, eu lembro ainda, ela foi 10 reais. E eu comprei quando ele tinha 10 meses. Ele já tá com 1 ano e 4 meses. E, gente, ó, perfeita, perfeita, viu? Nunca descolou, maravilhosa. Ela é bem macia, bem confortável mesmo. E pagou o dinheiro, pagou super, porque foi 10 reais. E até agora, até hoje, ele ainda usa. Mas ela já tava ficando curtinha. E tá novinha, gente. Não tem nada de desgaste, nada, nada. Só o pezinho dele que cresceu mesmo. Mas ela não tem nada de desgaste. Eu amo essa sandalinha. Aí, eu vou comprar outra pra ele. Vou ver se eu vou na mesma loja que eu comprei, que eu lembro onde eu comprei ela. Eu comprei até junto com aquele outro tênis, gente, da Nike. Não sei se vocês lembram. Tem vídeo aqui no canal. Enfim. Aí, ó, coloquei essa roupinha nele. Eu não vou trocar de roupa nem a pau. Vou ir com esse vestido aqui mesmo. O Moctal, esse periquitão. Não, gente. Vou comprar só o meu peixe voltar. E agora já são... Que horas? 11 e 7. E não se preocupe, o sonho tá aqui, mas ele tá mexendo mais em tomada, não. Tá tudo solto aqui as tomadas atrás. Nem a minha vida. Tava assistindo desenho, eu tirei ele e foi mexendo só. Ai, gente. Gente, já é 11 e meia e a gente ainda tá aqui, ó. Que o Mo... Quem dá uma assada aí. Misericórdia. O pai dela pensa no vestido futuro. Não acompanha com a gente da moto. Fia falando do meu pai. Ó, o Paixinho tá vendo, né? É brincadeira, gente. Amor, pode pensar que é sério. Tô falando do pai. É brincadeira. O povo vai ficar... O povo vai... O pessoal vai ficar achando que tá falando sério. Eu tô brincando. Veinho. É porque o Mové é feio de brincadeira. Vem, foi simbora. Ainda deixou a motinha pra nós. Pra nós andar. Ai, Jesus. Tá mó. Dormi ali. Vai fechar o mercado. Deixa assim mesmo. Vamos simbora. Tá vendo? A vida tá tudo sério. É porque o pai dela não sabe estancar a renda da moto. Ela tem que estar cuidando disso. Se não... Você manda, meu irmão. Que a gente fecha pra não abrir na segunda, né? Porque na segunda é fogo do Dano, como eu já falei pra vocês. Aí sempre o pessoal fica gritando, chamando. E quer porque quer. Acaba que às vezes o Dano tem que sair. Aí meu irmão foi e colocou esse cartaz aqui hoje. Aí já chegou o quê? Umas três pessoas, não foi, amor? Já chegou umas três pessoas. Aí chega e quando eu lê isso aqui vai simbora. Ai meu Deus. Vamos simbora. Se não tiver muita gente no mercado eu gravo lá. E se não tiver música, né, amor? Se qualquer coisa eu deixo o moço só gravando. Vamos forrar e nós ainda temos. Espia. Vamos. Então é com frio. Não dá bem que eu tô levando paninho, porra. Gente, chegamos em casa. Eu nem mostrei nada pra vocês. Porque quando cheguei lá eu tive uma decepção. Conta aí, amor. Não tinha o cará. Não tinha o peixe que eu queria. Amor, dê um pedacinho a ele. Não é a mala. Não quero nada. É de canela. Não gosto. Você dá de arde pra dar ele? Como é que você sabe que era que arde? Gente, não tinha o peixe que eu queria. Me decepcionei e falei, hum, que raiva. Aí nem comprei, gente, o peixe. Mas acabei comprando umas coisinhas aleatórias. Aproveitei que eu já tava lá, trouxe laranja. Gente, ó que barato. O quilo é R$1,75. Chimou comer barato, barato, laranja, né? É. Deu R$1,94. Gente, eu vou ter que pegar agora pro Javi que a gente comprou só por causa dele. Ele que ficou pedindo. A boca do menino. Que nós comprou um negocinho de chocolate que ele veio comendo. Aqui, amor. Cuidado. Bora. Papai vai cascar pra você. Aqui, ó. Ó, gente. Aí a gente comprou laranja. Essa motinha do bicho traz coisa aqui. Compramos esse negócio aqui, ó. Pra mofo. Bem baratinho, né, amor? Isso aqui. Vamos ver se serve, gente. Eu não sei nem como é que usa, mas tem as instruções aqui. Eu vou ver. Coloca lá no guarda-roupa. Pra ver se para de mofar. Aí comprei. Compramos esse. Compramos laranja. Pega, bora. Pega uma vasilhinha. Compramos pimentão. Pega a vasilhinha. Aproveitei que eu já tava lá e comprei. Pega a vasilhinha. Pega. Aqui tá não, né? Bora. Tá aí. Aí comprei pimentão. E... Maçã. O que mais? Ai. E esse negócio aqui que eu nunca comi. Vou experimentar. Se eu gostar, eu vou ficar comprando. Aí no mercado foi isso, gente. E uma barrinha de chocolate que o Dano já comeu. Aí comprei essas coisinhas aqui no mercado. Não tinha o que eu queria, então... Decepção total. Aí essas comprinhas deu... Dezenove e noventa e oito. Vinte reais. Aí de frente pro mercado tem uma lojinha de roupa, gente. Aí eu fui lá procurar um bórezinho de Mangalonga pro Javi. E encontrei bem baratinho, gente. Tava de dezesseis reais esse aqui. Vou pra cama pra me mostrar melhor. Vou botar pro Javi aqui. Ai. Deixa eu... Nem arrumei cama, gente. Nem arrumei cama. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aí é um bórezinho de Mangalonga. Eu comprei pro Javi porque ele tá precisando de roupinha. É a mesma loja que eu fui pra olhar se tinha pijama. Só que não tinha, não. Ainda. Quer dizer, tem, mas não tem pro tamanho do Javi, entendeu? Aí eu fui e comprei um bórezinho Mangalonga pra vestir nele assim à noite com a calça pra ele dormir. Bem carinho de pijama, né, gente? Esse bórezinho aqui, ó. Bem bonitinho. Eu gostei. Tem um jazinho dos peixinhos, um coqueirinho. Ó. Eu gostei. E tem a manga bem compridinha. O Javi tem os braços bem compridinhos, então vai ficar perfeito nele. Aí comprei, gente. Pra ir. Dezesseis reais. Bem baratinho. Depois eu vou lá ver se eu compro mais. Foi porque o bonitinho do amor não levou carteira, não foi, amor? Foi. Não levou carteira, não levou... E a amor tá lisa, ela foi sem dinheiro. O amor não levou carteira, não levou nada. Só levou um dinheiro no bolso que ela esqueceu da carteira. Onde ela ficou, ó, bonita? Aí acabou que a gente ficou sem dinheiro. Aí só deu pra comprar um bórez. Mas tá bom, depois a gente vai lá e compra mais, né, amor? A gente tá aqui, ó, comendo laranjinha. Né, mãe? Mô, tem que tirar essa roupa dele, mô. Mô. A roupa dele. Gente, deixa eu atualizar vocês. Do que aconteceu. Depois que eu... Da última coisa... Eita, quase bato na dora, não foi? Depois de outra coisa que eu... Mô, abaixa um pouquinho, só vai dar direito. É... Eu fiz um almocinho com o que tem aqui. Mesmo que eu queria comer o peixe, mas eu fui no mercado, não tinha. E é bem difícil não ter. Sempre tem, né, amor? Quando a gente vai. Aí eu fiz uns bifizinhos de carne de boi mesmo. Temperei, fritei, vinagreta, arroz e feijão. Aí a gente comeu nada, deu comi. O Ravi não quis e nem o Dani. Falou o quê? A gente chegou a gente aqui agora. Aí ele falou, não abre na segunda. Que ele leu o papel lá e fez se embora. O quê? O homem chegou aqui agora. Aí buzinou. Aí leu o papel e disse assim, não abre na segunda. Aí virou a voz e fez se embora. Veio o... Veio o... O fit também lá lá em cima. Como diz, veio. Aí já valei, mas aí... Pra lá, sim, pode. O fit. Veio assim, aí, pá, lá, sim, pá, lá, sim. Tu tem que acender a luz pra quando tu chega, que já tá escuro. Aí tem que rezer. Quem vai abrir lá na noite? É, também tá dando aí. Sim. Aí depois... Depois do almoço... Pô, ele escutou. Ele leu bem assim, Zé, ó. Não abre na segunda. Aí foi se embora. Foi? Não foi, Dani? Não abre na segunda. Mas já não, vai apertar o bolo fogo. Quem é, hein? Não sei não. Sim, gente, voltando. Aí, depois do almoço, o Dani ficou com a ave e colocou ele pra dormir. Aí eu limpei a casa. Varri, passei pano. E lavei os pratos. Ficou tudo limpinho. Depois ficou ele dando deitado no tapete. Tá aqui. Olha, nem vi essa menina. Tá, meu, pode ser. Olha a menina aqui. Aí a gente ficou deitado. O Ravi dormiu a tarde inteira. Acordou quatro e meia da tarde. E agora eu queria sair pra lanchar, mas o Dani não quer. Então, fica aí em casa. Meus amores, dia seguinte... Que susto. Dia seguinte por aqui... Olha que legal, tá bom. Toma, amor. Dia seguinte. Nem dia pra eu voltar com vocês mais cedo. Mas agora já são 12h20. Tô acabando de preparar o almoço. Vai dar um almoço bem simples. Fiz uma roisinha. E tô fritando os bifes de carne. Mas eu acabei de delicassear aqui uma laranja. Pra mim, pro rádio controle. Uma laranjinha, ó. Pra mim, porra vir a vida. Coloquei sentadinha aqui, ó. Deixa eu pôr a dele. Hum, tá bem gostosinha. Eu gosto com sal, com sal. Aí nem voltei, gente. Com vocês mais cedo porque não deu, sabe? Eu gravei também um pouquinho lá pro Instagram. Porque, gente, eu tô sumidinha de lá. Então, eu gravei um pouquinho pra lá. E acabou que não deu pra eu voltar. Porque, gente, é um celular só. Chupa sua laranja. Vai, mamãe. É um celular só pra fazer, assim, tudo, sabe? Então, acaba que fica meio complicado. Enfim. Não sei o que foi que eu tinha apagado. Mas. O importante é que eu voltei, né, gente? Tô aqui procurando alguma coisa pra assistir. E... E... E é isso, gente. Vou ver que tamanho que tá esse vídeo. Depois que eu ver o tamanho dele. Aí eu vou ver se finalizo, continuo. E é isso, gente. Gente, já se passaram uns diazinhos aí. Aí eu fui editar esse vídeo. E eu vi que não finalizei. Então, tô passando pra finalizar o vídeo. É... E também, gente, esses dias eu fiquei bem sumidinha do canal, né? Se eu postar vídeos. Mas, gente, sabe? Desânimo mesmo, sabe? Sabe que é o jeito que você diz? Ah, não quero postar. Ah, não quero gravar. Então... Faz por isso mesmo, tá bom? Mas... Vou ver se eu consigo gravar pra liberar vídeos pra vocês aí. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É... Gravei um pouquinho da nossa segunda-feira. A gente saiu. Não deu certo comprar o meu peixinho. Mas acabou que... Eu fiz um outro almocinho com o que tem em casa e deu tudo certo. Aí a gente ficou mais em casa, dormindo. Nossa, maravilhoso. Eu amo segunda-feira, gente. Segunda-feira, assim, é quando o Dani não trabalha. Então ele fica o dia inteirinho comigo, com a Ravia. A gente sai. Só naquele... Nesse vídeo aqui, nessa segunda, que a gente não saiu. Eu não saí com ele. Ele disse que tava sem vontade. Então, se não, então, não vai ficar em casa mesmo. Tudo certo. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostou, deixe um like. Se inscreva aqui no canal. Se você é novo por aqui, tá chegando agora. Seja muito, muito, muito bem-vindo, tá bom? E é isso, gente. Um big beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E não me esqueça de seguir lá no Instagram, tá bom? Isabela Bernardo 75. Eu tô interagindo muito por lá. Muito mesmo. Quem é minha companhia por lá sabe que eu tô interagindo muito. Então, corre pra me seguir. Pra vocês não perderem meus stories. Que lá é tudo em tempo real. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.